O texto de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e septado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde arde e vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santíssima Trindade, Jesus, Maria e José, todos os santos, anjos e boas almas, deem-me esta graça. Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos, Mãe de Jesus Cristo, que nada vos recusa, pedi a Ele e a Santíssima Trindade a graça, que vos peço por intermédio da vossa medalha milagrosa. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos à vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos à vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos, Mãe de Jesus Cristo, que nada vos recusa, pedi a Ele e a Santíssima Trindade a graça, que vos rogo por intermédio da medalha milagrosa. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos, Mãe de Jesus Cristo, que nada vos recusa, pedi a Ele e a Santíssima Trindade a Graça, e que vos peço por intermédio da vossa medalha milagrosa. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos, Mãe de Jesus Cristo, que nada vos recusa, pedi a Ele e a Santíssima Trindade a graça. Que vos peço, por intermédio da vossa medalha milagrosa. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos, Mãe de Jesus Cristo, que nada vos recusa, pedi a Ele e a Santíssima Trindade a graça. Que vos peço, por intermédio da medalha milagrosa. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oração à Nossa Senhora das Graças. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, do poder limitado que vos deu o vosso divino Filho sobre o seu coração adorável. Cheio de confiança na vossa intercessão, venho implorar o vosso auxílio. Tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amatíssimo de Jesus Cristo. Abri-me em meu favor, concedendo-me a graça que vos ardentemente vos peço. Não quero ser único por vós rejeitado. Sois minha mãe, sois a soberana do coração de vosso divino Filho. Sim, ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas desta terra. Lançai um olhar de bondade aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das armaguras de vida. Tende piedade dos que se amam e que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, pelo exílio ou pela morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Atendei, pois, a minha humilde súplica e alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço, por intermédio de vossa santa medalha milagrosa. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Convertei-nos para que sejamos salvos.